Olha, a projeção econômica para 2024 no Vale do Aço é de que a região continue sendo mantida pelo setor de serviços. De acordo com um pesquisador, a razão está ligada às demissões no segmento industrial. Nesse período, a população busca oportunidade no mercado de trabalho, né? Que várias formas, entre elas, naquilo, aquela palavra moderna, empreendedorismo. A palavra, a reportagem está aqui, pode balançar. A abril vai fazer um ano que a Aline decidiu abrir um estúdio de maquiagem. A minha paixão pela área começou porque eu sempre quis, na verdade, empreender. Então eu fui produzir um estúdio aqui em Patinga e eu apaixonei pelo estúdio, apaixonei pela área e quis seguir essa carreira. Em 2023, o Vale do Aço fechou o ano com a abertura de 1.888 microempresas. O destaque foi para a Ipatinga, com um total de 1.130, enquanto o Coronel Fabriciano totalizou 423 aberturas. Timóteo, 229 e Santana do Paraíso, 106. Segundo os pesquisadores, o crescimento no setor de serviços é impulsionado, sobretudo, pela crise do aço brasileiro. Com o produto chinês chegando ao Brasil a preços baixos, a expectativa é de que outros setores, como o turismo e o entretenimento, possam movimentar a economia local. Esse é um momento, nesse momento de desaceleração na indústria, que gera oportunidade do Vale do Aço olhar também para as suas outras potencialidades. Tem potencialidade no turismo, tem potencialidade na economia criativa, na artes, entretenimento, setor de eventos, vários segmentos do setor de turismo que são subaproveitados. Vamos pegar, por exemplo, o segmento educacional, o Vale do Aço não tem uma universidade, não tem uma universidade pública. Há uma carência da região, consequentemente, há na região setores com potencial para serem mais desenvolvidos. Uma vez sendo mais desenvolvidos, a gente tem uma diversificação maior do emprego. Ainda conforme o pesquisador, em 2022, a Uzi Minas gerou 1.990 empregos. Por outro lado, demitiu 1.436 em 2023. Com a instabilidade no setor siderúrgico, para este ano, a expectativa é que a economia regional continue sendo puxada pelo setor de serviços. Essa situação em que a gente deixa de depender tanto do emprego da indústria, passa a depender mais do emprego de outros setores, é uma situação que a gente chama de diversificação produtiva. Diversificação econômica, e isso é uma coisa importante não só para o Vale do Aço, como para qualquer região, e é algo que o Vale do Aço poderia colocar na sua agenda, poderia passar a olhar, porque é isso que fortalece a economia de uma região. Economia regional fortalecida é economia regional diversificada, ou seja, é economia regional que não depende apenas de um único setor econômico. Para a Aline, empreender não é fácil. Tem que ter persistência, fazer bastante curso, profissionalizar mesmo na área, mas não é difícil, basta querer e se dedicar. A gente aprende a cada dia, né? Eu escolhi essa área porque eu cresci muito profissionalmente, muito como pessoa também. Mas a satisfação em trabalhar naquilo que sonhou compensa os esforços. É um risco que a gente corre, né? Mas para não desistir, lutar todos os dias, porque se é um sonho, vale correr, vale a pena correr atrás desse sonho e se dedicar. Então eu falo para não desistir, porque não é fácil, mas não é impossível. Crescimento do empreendedorismo.